Faça isso que eu vou ensinar agora pra você nesse vídeo e você vai conseguir remover qualquer senha do seu celular da marca Infinix. Eu sou o William Celulares e neste vídeo eu vou mostrar passo a passo pra você como remover senhas, biometria, digital ou senha de desenho do seu celular da marca Infinix. Esse daqui, por exemplo, é um Hot 11S, aparelho lindão, o dono não lembra a senha, a gente tenta aqui, ele já tá dando um tempo. E eu vou ensinar pra vocês passo a passo como fazer o hard reset, remover senhas, bugs e falhas desse aparelho. Antes, dica importante, presta atenção, toca nesse botão vermelho abaixo desse vídeo pra fazer a sua inscrição no canal e toca no sininho que tem do lado dele, seleciona a opção todas. Aí, meu amigo, você vai sair na frente sempre quando tiver novidade aqui. Ó, aparelho bloqueado, dono não lembra, então vamos lá, junto comigo no passo a passo. Botão de liga e desliga aqui, ó, você vai apertar e vai desligar esse celular, ó. Deu aqui as opções, tem a opção de desligar, você toca e segura, ó, pra que ele desligue o aparelho. Desligou, aguarda, ó, ele vai vibrar. Vibrou depois de desligar o aparelho? Você vem aqui agora, ó, volume pra cima e liga e desliga. Você vai segurar, ó, volume pra cima e vai apertar liga e desliga, ó. Segurou, apareceu a logo Infinix, solta apenas o liga e desliga e mantém pressionado o volume pra cima, ó. Mantém pressionado. Pronto, ele vai entrar nessa tela aqui pra vocês, ó, onde tem aqui, ó, no command, tá vendo aqui, ó? Deu essa tela aqui, ó, relaxa, ó. Segura, liga e desliga e aperta volume pra cima, ó. Segurei, apertou volume pra cima. Pronto, entramos aqui no Android Recovery, é aqui que a mágica acontece. Aqui, ó, no Android Recovery, vou até aproximar aqui pra vocês verem, ó. Você vai aqui, ó, com o botão de volume menos, descer até essa opção aqui, ó. Wip Data Factory Reset. Ah, Willian, eu desci demais aqui, ó. Pode apertar volume mais, não tem problema, ó. Você vai selecionar essa funçãozinha aqui, ó. Wip Data Factory Reset. Selecionou essa opção? Aperta liga e desliga, ó. Apertei. Ele vem nessa tela aqui, ó, tá vendo, ó. Nessa tela, você vem com volume menos, ó, aqui, ó. E seleciona Factory Data Reset. Vou virar aqui pra ficar mais fácil vocês visualizarem. Factory Data Reset. Liga e desliga. Apertei. Selecionou. Ele vai dar essa informação aqui, o Wip Data. E vai, ó, lá, formatar. Data Complete. Perfeito. Ele volta aqui pra essa tela do Android Recovery. Fez isso? Acabou o problema, meu amigo. É só apertar liga e desliga agora pra confirmar essa função que já tá ali, ó. Reboot System Now. Vamos lá, ó. Aperta liga e desliga. Apertei. Pronto. A partir de agora, o celular vai reiniciar, reinstalar o Android e todos os aplicativos. E nesse processo todo, ele remove todas as senhas, remove todos os bugs, falhas e erros do seu aparelho, tá? Então vamos aguardar aqui, que geralmente esse processo leva em torno aí de uns, de 3 a 5 minutos, dependendo do modelo. Assim que finalizar aqui, eu vou fazer um corte no vídeo e a gente já continua. 6 minutos depois, o celular ligou e já ligou nessa tela aqui, ó, pra gente escolher a linguagem, o idioma. Nosso caso aqui, eu vou escolher Português do Brasil e clicar aqui em Próximo ou Next. Então vamos lá. Próximo. Cliquei, não foi? Vai de novo. Às vezes demora um pouquinho, ó. Vocês perceberam como ele acabou de fazer o processo de Hard Reset? Ele fica um pouquinho lempo, é assim mesmo, tá? Ó. Vai demorar um pouquinho pra fazer a primeira leitura. Isso é normal. Agora vem aqui pra selecionar país, região. Então vamos lá, vamos selecionar Brasil. Opa, Brasil. Aí. Próximo. Selecionou aqui, ele alerta pra inserir um chip. Não é necessário, é só pular. E vem aqui também pra conexão com a rede Wi-Fi. Ó, eu vou clicar aqui em Pular. Se pra você não der a opção Pular ali nas redes Wi-Fi e pedir conexão, sinal que talvez ele esteja bloqueado em conta Google. Calma, fique tranquilo. Se o seu caiu no bloqueio de conta Google, tá aparecendo um cadeadinho, não deixa permitir você avançar sem conectar no Wi-Fi, relaxa, assista até o final desse vídeo. Eu vou deixar aqui pra você, ó, no final desse vídeo, eu vou deixar um vídeo aqui pra você mostrando como remover a conta Google deste modelo da Infinix, tá? É só assistir até o final desse vídeo, você vai encontrar um vídeo aqui, tá? Ó, vamos lá só pra concluir configuração bem rapidinho, ó. Termos de uso, você vai aceitar e clicar em Próximo. Não tem muito segredo, ó, vem aqui pra conta Google, você puxa pra cima, aceita, pular, pular, é só ir pulando as configurações XOS 7.6, bem-vindo. Vamos clicar aqui no verdinho. Ó, vamos aguardar. Ó, ele demora um pouquinho agora pra fazer a inicialização. E pronto, tá aí, ó. Já ligou, está definindo o seu desktop, tudo certinho. Vamos aguardar, ele está fazendo a inicialização aqui, carregando os aplicativos, tá? Geralmente leva em torno de uns 30 segundos. Pronto, tá aí, ó. Senha removida com sucesso. Hard reset realizado com sucesso. Celular Infinix Hot 11S. Pessoal, lembrando que esse procedimento que eu fiz aqui, ele formata o aparelho. Então, se você tiver arquivo no seu aparelho, mas como ele estiver com senha, não tem outro jeito a não ser formatando, tá? Não tem como remover a senha desse aparelho sem formatar. Então, se o seu aparelho estava com senha e você precisou fazer esse processo, infelizmente vai perder todos os dados. Agora, se você está realizando esse procedimento a fim de remover bugs, falhas ou aplicativos que não funcionam direito, e você tem acesso ao sistema, você lembra a senha, faz um backup dos seus dados, faz um backup dos seus arquivos pra depois realizar esse processo, porque esse processo formata o aparelho, tá bom? Não se esqueça, faz a sua inscrição no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, clica no joinha, que isso é muito importante pra gente, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus, nos vemos no próximo vídeo.